Bom pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aí do canal. A gente vai falar aqui sobre um pouco dos robôs, de operações automatizadas e também em relação ao porquê que você perde dinheiro nesse mercado. Então, vou mostrar na prática isso aqui para vocês, vendo aí as operações acontecendo automaticamente dos nossos robôs. Então, esse robô aqui é o Stuart, certo? Esse robô é o Stuart e esse robô aqui é o Sonic. Esses robôs estão cada um na sua segunda operação do dia, certo? A primeira operação do Stuart foi uma venda nessa região. O mercado estopou a operação e depois andou a favor. E agora estamos na segunda operação, tá? Comprou nessa região e o alvo está aqui em cima, no topo do dia, tá? E o stop está aqui nesta região, certo? Já no Sonic, fizemos a primeira operação, uma venda nessa região e ele foi no alvo de 20 pontos. E estamos na segunda operação que é uma compra nessa região e ele já está dando aí 6,5, 7 pontos, tá? E o alvo está aqui, ó, nessa região, certo? Então, tudo pode acontecer aqui, né? Ó, essa operação chegou a dar quantos pontos? Deixa eu ver aqui. Essa operação chegou a dar 200 pontos e já está voltando tudinho, certo? E essa operação aqui do dó já está dando 8 pontos e não ficou... Acho que ficou uns 2 pontos negativos aqui, certo? Então, o que eu quero lhe dizer aqui é o seguinte. Muitas vezes a gente tem um operacional bem definido. A gente tem os gatilhos de entrada e saída de alvo das operações. Sendo que o problema é que a gente não costuma obedecer esses gatilhos, certo? E aí a gente acaba trazendo o emocional para essas operações que acabam atrapalhando na nossa performance, certo? Então, é necessário você ter um panorama geral das suas operações porque tudo pode acontecer nesse mercado, tá? Como a gente viu aqui na primeira operação aqui, ó, ele foi, estopou e voltou. Mas ele podia estopar e continuar subindo. E aí você olha para esse tipo de cenário aqui e diz, Poxa, se eu tivesse alongado o stop, em vez de 250 pontos, ser 350, eu não teria estopado. Aí ele volta, lhe estopa lá com 350 e volta. Aí você, poxa, se eu tivesse colocado um stop de, sei lá, 500 pontos, não teria estopado. Vai ter situações que ele vai pegar o seu stop de 500 pontos e vai andar a favor. Então, existem diversos cenários dentro do mercado que você precisa obedecer. Você não vai acertar todas as vezes, mas também você não vai errar todas as vezes. O problema é que quando você acerta, você sai da operação antes. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, o mercado veio, deu 10 pontos, voltou tudinho aqui, ó. Aí você, com medo, sai da operação. Entendeu? E aí ele vai e anda a favor. Ou seja, uma operação que era para você pegar 20 pontos, você só pegou 10. No final, a conta não fecha. Certo? Uma operação que era para você pegar 10 pontos, você pega 5. E a conta não vai fechar. Certo? Então, quando você tem um operacional bem definido, você não fica ansioso na frente do gráfico. Certo? Então, pode notar aí, ó, o índice veio, deu, que aqui a operação, ela rola com dois contratos, tá? Ó, o Stuart. O Stuart Lira está fazendo essa mesma operação com um contrato só. Aí o mercado subiu, voltou, aí você, poxa, era para ter saído aqui. Era para ter saído aqui e voltado no preço de entrada. Aí ele não toca no preço de entrada, e pode ser que ele vá continuando subindo e você perdeu o alvo. Entendeu? Ele pode voltar todinho aqui, ó, pegar o stop e ir na direção da operação. Certo? Tudo pode acontecer. Basta que você siga o operacional, certo? De forma correta. Tá? Então, é... A gente tem diversos cenários aqui que podem acontecer dentro do mercado. Então, eu vou mostrar outros aqui para vocês, ó. A gente tem aqui, ó. O Profit. Está rolando aqui a operação, ó. A minha operação vezes 5, tá? Eu tenho o Stuart vezes 5. Então, ele estopou a primeira operação. Eu fiquei R$500,00 negativo. E agora ele está na segunda operação aí, tá? Então, a operação que ocorre lá no Stuart, na matriz, ocorre aqui, certo? De forma replicada, vezes 5, tá? Então, pode notar aqui, ó, que na sexta-feira, tá? Hoje é dia 14 do 10 de 2024. Na sexta-feira, dia 11, o Sonic, que opera a dólar aqui, ó, ele fez uma venda nessa região e estopou a operação. Depois fez uma venda nessa região e foi no alvo, certo? Então, ele fez aí R$100,00 por licença, tá? Nessa operação, tá? E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, por exemplo, aqui, ó, se você entra aqui na operação e não sai com o parâmetro de 10 pontos negativo, você teria estopado todo o seu financeiro lá da corretora, tá? Se eu entro aqui na operação e ele me dá os 20 pontos e eu digo, não, eu quero pegar mais pontos, aí ele vai e volta, ele tira da operação e depois vai no alvo de novo, certo? Então, tenha os padrões bem definidos, certo? Para cada operacional e cada estratégia que você tem, certo? Aqui, por exemplo, está rolando a segunda operação, tá? Do, do Sonic. Então, ele comprou aqui, ó, nessa região, tá? Quando dá 10 pontos, como a primeira operação deu certo, quando dá 10 pontos, ele, o stop é colocado no 0x0, mas não deu 10 pontos, deu 8. Aí você pode dizer, ah, eu vou colocar no 0x0 aqui para proteger, beleza, ele pode pegar a sua proteção e quando romper aqui, essa região se romper, né, ele ir no seu alvo, certo? Então, qual foi o parâmetro que eu defini para esse robô? Foi esse, que quando der 10 pontos, se a primeira operação der certo, aí ele vai fazer isso aí, que está programado para ele fazer, certo? Se não, é, não der os 10 pontos, ele vai lá e pode estopar aqui, ó, com 10 pontos, aqui, né, pode estopar aqui com 10 pontos a operação, certo? Então, é isso que eu tenho para dizer aí para vocês hoje, tá? Lá no meu Instagram, arroba Pedro Vito SR, eu vou colocar os resultados, tá? Das operações do robô de hoje. Então, o Sonic, no máximo, ele termina o dia com R$100, positivo, o Stuart, ele termina o dia, no máximo, com R$200,00 negativo, e no máximo, com R$100,00 positivo, tá? Já que ele estopou a primeira operação. Então, se ele for no alvo, aqui em cima, ele faz R$1.000,00 nessa operação, tira os R$500,00 de prejuízo, e fecha o dia com R$500,00 positivo, no meu caso aqui, vezes R$5,00, né, que é R$100,00 por licença. Se ele descer aqui e estopar a operação, ele termina o dia com R$200,00 negativo, que no meu caso aqui vai ser R$1.000,00 negativo, né, vezes R$5,00, beleza? E o Stuart Lidl é a metade, né? Ou ele termina com R$100,00 negativo ou com R$50,00 positivo, tá bom?